O seu melhor amigo vai amar! Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Henrique, de apenas 21 dias, se engasgou com leite e ficou sem respirar. Os pais pediram ajuda ao batalhão da polícia militar próximo à residência. A criança estava desacordada e sem batimentos cardíacos. Para reanimar o bebê, os cabos da PM Renato Toroco e Robson de Souza utilizaram técnicas de primeiros socorros ensinadas durante a formação dos profissionais. Após ser salvo pelos dois policiais, o bebê foi encaminhado a um hospital para atendimento médico e passa bem. Com a alta anunciada ontem pela Petrobras, o litro do diesel passa a custar R$ 2,247 nas distribuidoras de todo o país a partir desta quinta-feira. O anúncio vem seis dias depois de a Petrobras voltar atrás no último reajuste depois de um pedido do presidente Jair Bolsonaro. O novo preço, segundo o presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, ficou 0,0192% abaixo do que havia sido determinado na semana passada. A variação média ficou em 4,84%. Castelo Branco disse que esse reajuste será aplicado nas refinarias e que espera que esse valor não seja repassado na integralidade aos consumidores finais. Ele disse ainda que espera que na bomba o valor de repasse para o consumidor seja bem menor. Voltamos ao estúdio. Olha, é o seguinte, os últimos três dias lá no Congresso foram de esforço concentrado. Ontem a sessão da CCJ foi bastante tumultuada, não houve acordo e a pauta ficou mesmo para a semana que vem. O relator, o deputado, o delegado Marcelo Freitas foi pressionado, prometeu negociar ali com os líderes parlamentares possíveis mudanças no parecer que ele já apresentou. E aí devem entrar nessa negociação aí o fim do abono salarial para quem ganha mais de um salário mínimo e também o fim da multa de 40% do FGTS na demissão de trabalhadores já aposentados. Esses termos, esses pontos são considerados inconstitucionais por alguns parlamentares e justamente na CCJ, onde a função dessa comissão é justamente analisar a legalidade dessa proposta. Isso acabou dificultando a aprovação da matéria. O líder do governo, o major Vitor Hugo, disse que a intenção inicial era mexer nesse texto só na comissão especial, mas ele não descartou a possibilidade disso acontecer já na CCJ. Segundo ele, o governo não quer fazer uma reforma assodada justamente para evitar questionamentos judiciais. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, também confirmou que o governo está disposto a ceder em alguns pontos, mas ele não adiantou quais seriam esses pontos, portanto, a gente só deve conhecer os termos dessa negociação na semana que vem.